Fala aí galerinha do canal Jefão TV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de reality show pra vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês se inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações e deixe seu like, ouça o like e sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV e vamos tentar pegar 80 mil inscritos nesse ano de 2024, conto com a ajuda de vocês, E agora sem enrolação vamos para o vídeo galera, o Paredão esta semana está sendo formado por Davi e MC Bean, confira como foi o áudio do discurso de Adel Schmidt para a eliminação do MC Bean, crédito do vídeo Grupo Globo, crédito do vídeo Grupo Globo Estamos de volta e bora lá esvaziar mais um pouco a casa Boa noite Nossa que esse sofá está cada vez mais vazio E vai ficar mais um pouco agora, adivinha, nessa reta final gente o ritmo é muito forte Já cheguei aqui para a eliminação Vamos lá Quando eu terminar Seremos sete E como um paredão pode ser curioso né Que ironia, logo no primeiro paredão duplo da temporada Aí estão eles Bean e Davi Cara a cara Tá aí uma das cenas mais marcantes do BBB 24 Cena forte E que aconteceu mais de uma vez Bean e Davi Cara a cara Borrando a maquiagem Marcando os óculos Nariz com nariz Boca com boca Agora voto contra voto que é o que interessa No caso de vocês O acaso colocou cada um no canto oposto Mas vocês tinham muito mais motivo para estarem do mesmo lado Vocês tem muito mais em comum do que diferenças A infância sofrida A luta desde cedo por uma vida melhor O orgulho das conquistas que vieram com tanto suor Mas principalmente quando entram nessa casa Vocês tem o mesmo perfil Vieram para jogar Estilos muito diferentes Jogadas que não se parecem em nada Mas ambos vieram para jogar Acertando, errando Tentaram jogar o tempo inteiro Se entregaram ao máximo a essa missão Como se entregam ao máximo a tudo nessa vida Esse baiano Já vendeu Todo tipo de produto Que você possa imaginar E hoje não quer apenas o dinheiro da corrida Como motorista de aplicativo Não Ele coloca uma peruca Põe uma panela na cabeça Ele quer o passageiro Com um sorriso no rosto Ele quer cinco estrelas na avaliação Ele quer ter condições De realizar o sonho de ser médico E esse cantor de funk Já é vencedor só de ter nascido Você sabe disso Mas não cansa de vencer na vida Dos excessos do corpo Aos males da cabeça Ele vence um por um Na raça E assim o menino que passava por baixo da catraca do ônibus Porque não tinha dinheiro para passagem Ganhou passagens para mostrar seu trabalho no mundo todo No BBB É como se esses dois grandes caras Tivessem se encontrado para um duelo Estilo faroeste, sabe? Um de costas para o outro Cada um dá dez passos Vira E apenas um fica de pé E foi assim o grande duelo do BBB 24 Primeiro passo Uma conversa despretensiosa Uma mensagem mal recebida Passo dois Mensagem passada adiante Intrigas Consequências importantíssimas Para o desenrolar do jogo Três Rivalidade criada Quatro Bin se apresenta para defender um amigo O clima esquenta Cinco Manipulador Moleque Eu falo na cara Calabreso Seis Cara a cara Gritos Nariz na maquiagem Sete Davi se apresenta para defender um amigo O clima esquenta Oito Maluco Traíra Seu cobra Seu comédia Nove Cara a cara Gritos Óculos manchados Dez Paredão Votos Um segue de pé Um cai Cai um cara Que foi peça-chave Em diversos momentos decisivos da temporada Quem cai fora do jogo É você Bin Fala aí galerinha Vocês gostaram do vídeo Deixe abaixo nos comentários Que vocês acharem Vocês gostaram do discurso da Deutimit na eliminação dessa semana Comente aí Eu estarei lendo todos os comentários e respondendo E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal JafonTV E vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024 Conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo Tchau Obrigado Crédito do vídeo Grupo Globo Crédito do vídeo Grupo Globo Crédito do vídeo E aí Eu gostei Obrigado.